Bom dia a todos e a todas, meu querido presidente Wellington, em nome de Indugual, eu saludo toda a mesa, internautas, deputados, deputadas, convidados, nossos servidores aqui, sempre é muita alegria voltar aqui na tribuna. Quero primeiro pedir que Deus, eu como católico, proteja o povo palestino, o povo judeu e que os livres do ódio, que busquem sabedoria, porque nós precisamos muito de serenidade e muito amor. Segundo momento, eu quero aqui registrar, apesar de não ter podido, não ter ido ontem a Balsas, mas quero parabenizar deputado Florentio, todos os deputados que foram a Balsas, parabenizar o governador Carlos Brandão pelo esforço de prospectar a implantação de uma importante indústria de beneficiamento de milho, produção de etanol e produção de proteína vegetal para alimentação animal, onde o milho é uma comodate que é colhido e é colocado nos caminhões, deputado Arnaldo, embarcado no nosso porto, sem agregar valor e gerando muito pouco emprego, muito pouca renda. Mas quando existe a implantação de uma indústria que é agregado valor, se gera renda, se gera emprego, se gera desenvolvimento. Eu tenho um sonho, deputado Arnaldo, que, se Deus quiser, não muito distante, não veremos mais milhares de maranhenses nos postos de gasolina da Baixada, do Meari e do Baixo Parnaíba, se deslocando em ônibus, muitas das vezes com insegurança, para colher cana, colher laranja, nos estados do sul e do sudeste. Vamos lutar para que, de fato, nossos irmãos maranhenses, que saem daqui com a esperança de buscar dias melhores, às vezes encontram somente doenças, drogas, destruindo as suas famílias. Então, nós precisamos, sim, lutar pela industrialização do setor primário. Mas precisamos também, deputado Zé Inácio, estar muito atentos, porque, e faço aqui um apelo ao governador Brandão e todo o governo do estado, e faço também a esta casa, para que nós possamos nos juntar, deputado Neto Evangelista, com a mesma energia para trazer a indústria de etanol da IPASA, possamos nos unir para também plantar a fecularia, deputado Najib, que um dia foi lançada a pedra fundamental aqui em Humberto de Campo. Deputado Juno Cascaria, a mandioca também é produzida em todo o Maranhão. Quando nós começarmos a industrializar a mandioca aqui, deputado Najib, nós vamos também atender milhares de agricultores familiares. Nós vamos poder produzir fécula para beiju, nós vamos poder produzir vários tipos de farinhas para as padarinhas. Então, nós precisamos também fazer uma força conjunta, para que, à luz do que aconteceu com a IPASA, possamos também industrializar a nossa mandioca, que é a cultura mais universal do nosso Maranhão, produzida principalmente pelos pequenos agricultores. Assim, nós estaremos, sim, dando passos significativos. Quero chamar também o cuidado para que, de fato, o que vem acontecendo, o que vai acontecer com a geração de 2.500 empregos direto, não sirva também de argumento para que a gente possa ampliar o desmatamento no Cerrado. Graças a Deus, nós temos produtividade, nós temos pesquisa que faz com que nós pudemos aumentar a produtividade sem necessariamente aumentar a área plantada, embora nós sabemos que ainda é necessário aumentar a área plantada. Mas eu quero dizer que, no momento atual, não podemos simplesmente, concluindo, senhor presidente, não podemos simplesmente, à luz dos empregos, esquecer do passivo ambiental. Nós precisamos, e eu tenho certeza que o governador Carlos Brandão, essa bancada aqui, dessa Assembleia, estaremos atentos para que nosso desenvolvimento seja pleno, completo e inclusivo, olhando também para a proteção do Cerrado, o cuidado com os pequenos, para que o desenvolvimento não seja a qualquer custo. Por isso, parabéns ao governador Brandão, por ter trazido a IPASA. Parabéns aos deputados, à presidente Irassema, que esteve lá ontem. Agora convoco para que todos nós lutamos pela implantação também da fecularia, que beneficiará a mandioca, principalmente nessa região norte, deputado Cláudio Cunha, que serrando a Picoaçu e toda a nossa abaixada produz muita mandioca. Você já imaginou que dia, o dia que nós estaremos lançando também e dando passos... Um minuto para concluir, deputado. Você já imaginou no dia que nós estaremos também em grande caravana, dando início à construção da nossa sonhada fecularia, que um dia foi colocada a pedra fundamental em Humberto de Campos. Vamos junto na construção do Maranhão mais justo. Muito obrigado.